E hoje aqui trazendo pra vocês o vídeo de TAM WARFIRE Acho muito bom Não sei se vocês joguem Não vou indo no PC porque eu acho meio complicado no PC Então vou iniciar, tá? Aqui ó Um grátis Aqui é sobrevivência E aqui é FK Bora no normal Pronto Ó Gente Comentem aí nos comentários Qual vocês Se vocês já jogaram esse jogo Não precisa Se vocês já jogaram esse jogo Não precisa Mas se vocês jogaram esse jogo Vocês não precisam comentar não Qual foi a primeira coisa que vocês usaram? As lâminas Ou a Pera Trovão Tirando o tutorial Eu comecei com a Pera Trovão Eu comecei com a Pera Trovão Mas não sabia como a caverna Eu tava usando as lâminas Que era mais fácil de ir E não era tão fácil de descarregar Mas a Pera Trovão Mas a Pera Trovão É muito AP A gente chega Atira no Titã É só esperar explodir E pronto Pronto Hoje eu vou Usar a primeira Pera Trovão Pra vocês verem Ó É assim que fiz Esse jogo eu preciso que vocês jogam no shift lock É pelo menos escolha a minha Eu prefiro Bum Morre E aí Tomou Aí ó Passo A Pera Trovão Eu prefiro jogar shift lock Porque O shift lock Pra mim é melhor Pelo menos Olha lá Toma Ah gente Se vocês forem iniciantes E não sabem como é que recarrega O seu Sua lâmina O seu espada Sua Pera Trovão Eu vou ensinar neste vídeo Ó É bem fácil Usando a Pera Trovão Tô falando Ó Ó Ó Ó Ó Ó Matei Esse aqui também vai de F Aquele ali não, vou ter que subir Ó, subi Ai Sério, eu não gosto muito de jogar com a pera trovão Na real Eu acho, pelo menos Meio difícil de jogar E também dá muito bobo de ver O alame não é muito mais fácil Bora recargar lá Agora gente, eu vou ensinar como é que recarrega Ó Dá um espaço duplo nesse jogo e você consegue dar um mega dash Isso aqui é pra gente que não fez o tutorial Aqui você consegue recargar o alame Aqui você consegue recargar o alame Os mísseis Aqui você consegue recargar o oxigênio Oxigênio, eu não sei como é que você fala muito bem Ó Mas já tá feito, né Vocês já sabem agora como é que usa a pera trovão Então a gente recarrega ela Mas sério, eu não suporto de jogar com a pera trovão É muito difícil, muito complicado Pra mim é meio complicado Mas a desmissão é muito bom É só você atirar o míssel E pronto Fica aparecendo um monte de barulho aí na gravação É porque eu acho que tem algum bobo nesse computador Então eu não sei qual é Então desculpa gente Bora ver se consigo morrer É muito complicado de jogar O bug Toma Sério, a pera trovão da hit kill É muito fácil jogar com a pera trovão Por isso que eu não gosto Dá um tempinho Tira Joga de novo Espera Se não fazer vídeo, pode tirar Tá me perseguindo, né Vai tomar Bum Pega o chato Vou rir É muito chato jogar com a pera trovão Eu tenho algum bobo nesse computador Escolando na vez o melhor Aqui ó No mesmo bug Eu não consegui atirar a corda E não conseguiu jogar o dash Mas sério Se ficar assim Eu tenho que sair do jogo e gravar outro vídeo Vídeo é outro jogo Ficou assim, né Bum Toma Já estou acostumado a me usar o dash nesse jogo aqui ó Não é esse Mas se ficar assim eu vou ter que ficar usando isso Ó Ali Eu avanço no olho Assim Pô, tem que avançar no rosto Enquanto ele não está perto Assim, ó Deixa eu mostrar Desse jeito Porque se você pega a nuca dele O olho Aí você já mata ele Ó Olha, olha Lá vem E aqui por cima Eu deixei de cego Aqui ó Eu mato ele Finalmente Aê Matei Tô matando Matei Meu Deus Meu Deus Ó Olha lá Olha lá Ó Palho Toma Aê Quase que matou Agora eu não quero chamar Estar-se de acarragamento De acarragamento Ali rápido Ô Gente Quer saber? Só vou usar o coisa mesmo Tem 10 Eu fico mais lento Fico É mais difícil de matar titã? É Esse look chato do caramba Não vai dar Aqui eu pulo Vem pra cá Olha Aí Aí já vem Já vem Pô Aqui Toma 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 no olho Toma Eu já fico cego Né Altários 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 Alê Tô conseguindo Dash? Acho que sim Ah não Minha lâmina Quebrou Eu acabei de acargar Ah Tudo bem Tá coxado Esse bug Não Pronto Aí Tem 12 Tô O Tem 12 Tem 123 Tem 12 Tem 14 Tem 13 Tem 12 Pô, avanço rei na nuca. Aceita o abogado. 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 Tchau. Tchau. Aqui. Toma, toma. Ai, ai. Desculpa ter ficado calada, porque... Não sei. Tchau. Ah, que ótimo. Ela não acabou. Ai, meu Deus. O jogo tem algum problema comigo. O jogo é mó bom, velho. Eu jogo no meu computador todo dia. Olha, gente. Conta com esse bug. Eu vou ter que parar o vídeo aqui. Que não vai dar com esse bug chato. Então, espero que vocês tenham gostado, né? O vídeo é mó curto. Então, é. Tchau. 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 Tchau.